CYBRAX Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Vou me sento, adorando, vou chorando, vou sorrindo, vou cantando, eu vou Tudo gosta, quero que me fortalece Oh, hey, 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 oh, hey Tudo passa, tudo passa, tudo passa Tudo passa, tudo passa Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.